Como vocês podem ver, ali está mais abaixo, Brook Shields, em Alagoas Azul. Essa é paradisíaca, do jeito que veio ao mundo. Ali está o carinha que eu não sei, aí está o Baldo Marlin, na frente. Aqui está todo mundo. Aqui está tudo com DVD para ver os vídeos, cara. Está bom, já. Eu quero esperar dar um minuto. Então, filmar as fotos aí. Estou filmando mais, que é isso?